A gente fala agora da Operação Alerta Verde, realizada de forma conjunta entre a Prefeitura de Governador Valadares e o Corpo de Bombeiros. A ação teve foco na limpeza de lotes e vai notificar os donos. Se você tem um lote que precisa de limpeza, fique atento. Foi realizado na manhã desta segunda-feira o lançamento da Operação Alerta Verde, do Corpo de Bombeiros. Fiscalizações são realizadas pela corporação em lotes vagos da área urbana de Governador Valadares. A vistoria é para a gente conscientizar a população, dar um retorno à população como está a situação dos lotes na cidade. A gente sabe que muitos lotes estão em situação irregular, com muito mato, muita sujeira, e a gente faz essa vistoria para conscientizar a população, pedir que os lotes fiquem limpos, realmente para poder não dar o incêndio no final do ano. As vistorias vão ser feitas durante esta semana, com o objetivo de notificar os proprietários dos lotes. É uma parceria do Corpo de Bombeiros com a Prefeitura Municipal, que a gente faz a vistoria pensando na questão do incêndio, e a Prefeitura entra com a vistoria também para diminuir o incêndio, e também tem a questão da notificação e a possibilidade de multa, se esses proprietários dos lotes estiveram em situação irregular. Este é o quarto ano que a operação é realizada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, nos últimos três anos, 287 ocorrências foram registradas em lotes vagos de Governador Valadares. Os dados mostram o aumento de ocorrências ano após ano, de 93 casos, em 2022, para 106, em 2023. A ação é conjunta entre o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura de Governador Valadares, e conta com a presença dos agentes do Centro de Controle de Zoonoses. Os agentes de controle de zoonoses, juntamente com toda a equipe que está envolvida na operação, irão adentrar nesses imóveis, tendo algum sinistro, alguma coisa irregular, será feita a notificação dos proprietários desses imóveis, posteriormente eles serão um prazo para recorrer, para informar o motivo, qual é o motivo daqueles imóveis estarem naquela situação. Vencidos esse prazo, se não derem solução alguma daquilo que foi encontrado, já normal, alguma arbovirose, questão do imóvel sujo, porque nós temos a lei municipal que ela regula essa situação da higienização dos imóveis. Será lavrado uma multa e eles serão penalizados com isso aí. Logo no primeiro lote da fiscalização, um foco com larvas do mosquito Aedes aegypti foi encontrado. A coordenadora de controle e estatísticas da Prefeitura, presente na fiscalização, esclarece como são tratados os casos dos lotes em risco. Durante essa fiscalização, a gente identifica qual é a situação do imóvel e o prazo pode ser de 10 ou 3 dias corridos, dependendo da gravidade ali. Se tiver muito proliferador de vetor de arbovirose, o prazo é menor. Nesse prazo, o proprietário tem que efetuar a limpeza do lote ou do terreno e escoar as águas estagnadas, tirar tudo ali que possa causar qualquer tipo de dano à saúde coletiva e estar molestando a vizinhança. Após o prazo dado pelo fiscal na vistoria, ele volta ao local para fazer uma nova vistoria, ver se ela foi cumprida. Caso ela não tivesse sido cumprida, aí sim o proprietário vai ser autuado, ele vai ser multado. Hoje, as nossas multas para limpeza de lote, elas variam de 100 a 300 o FIR. O FIR é a unidade do município, que é sempre divulgada no Diário Oficial, nos jornais que nós temos na cidade e essa multa ainda tem uma multiplicação pelo fator do lira, que ele vai de acordo com o bairro, dependendo de como está o índice de infestação de arbovirose em cada bairro. Então, depois que é feita essa conta, as nossas multas variam entre 900 e 1.400 reais e elas continuam sendo aplicadas até que o proprietário faça a limpeza correta do imóvel. Ah, e vale orientar que a limpeza do lote não deve ser feita por meio de queimadas. Além do alto risco, o ato é proibido por lei municipal. O tenente reforça que a responsabilidade da limpeza dos lotes é do proprietário. A gente pede à população que mantenha o seu lote limpo, com a baixa vegetação, capinado. Para quê? Para diminuir a quantidade de insetos, cobras, aranhas, animais peçonhentos e também diminuir a possibilidade de incêndio nesses lotes.